Na tarde de quinta-feira, investigadores da Polícia Judiciária Civil prenderam Cleodimar Correia Martins, de 28 anos. Ele que é suspeito de ter praticado furto a uma loja na madrugada da última quarta-feira no Centro Comercial Tamareiras, em Nova Mutum. De acordo com a polícia, Cleodimar foi identificado através de uma das câmeras do circuito interno de um dos estabelecimentos da região e, na data de ontem, foi localizado pela Polícia Judiciária Civil, na Avenida das Siriemas. Na abordagem policial, o suspeito confessou ter praticado o crime e indicou aos policiais onde estavam os produtos do furto. Parte das roupas levadas foram recuperadas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.